Mas prova esse petifú, querida, você vai adorar. Me conta, quanto tempo o Álvaro vai ficar fora? Ah, uma semana. Meu Deus, será que você aguenta? Hum, que isso, Glória? Escuta, diz uma coisa pra mim, Marta. Você não notou nada assim estranho ontem no jantar, não? Não, o quê? Como? O Gabo não tirava os olhos de você? Ah, Glória. Marta, você não é nenhuma criança. A Fausta até caiu da pose, meu Deus, começou a catar a mão dele pra poder te chatear, segurar na mão do Gabo. Não, nem me interessa saber. Eu quero distância da Fausta. Pra ser sincera, eu nem devia ter ido naquele jantar. Mas como não? Mas que besteira que você tá falando, meu Deus, imagine. Foi uma coincidência maravilhosa. Aliás, eu nem sei como. Não sei como eu não liguei. Quando Fausta me falou de Gabriel Alencastro, o nome, a pessoa do meu grande amigo Gabo. Olha, era tudo o que você precisava pra abrir seu escritório de representação de joias, minha querida. Além do que ele é uma pessoa divina. É uma pessoa fantástica. E de uma família muito boa. É uma família de banqueiros. Não. Verdade. É. Agora com o Gabo, meu aval, Marta. Eu considero o negócio fechado. Pelo amor de Deus, Glória. Olha aqui, presta atenção. Você me prometeu um dia que nunca mais ia voltar a ser uma mulher medrosa. E eu não vou deixar isso acontecer. Por quê? Porque eu não quero que você perca essa chance. Rogério, vê se você consegue usar isso aqui, tá bom? Tá. Yolanda, dá pra parar de fumar um pouco, não? Ah, Mumu. Não, para que eu tenho uma coisa fantástica pra te mostrar. Olha que proposta que acabaram de fazer pra você. Que proposta é essa? Proposta pra coser de biquíni. Um dinheirão, menina. Se juntar mais um pouquinho, você pode comprar um cardinho de segunda mão. Não é o máximo. De biquíni não, Mumu. Já basta de baby doll, né? Ai, meu Deus. Acho que você tá dando muita trela pra esse Murilo. Corda demais, meu Deus. Não, ele me pediu, Mumu. Foi a única coisa que ele me pediu na vida. Não. Proposta vão ter outras. Fotos vão ter outras, tá? Não sei não, Yolanda. Não sei não. Você tá começando uma carreira, sabia? Não, tô me segura no meu cigarro. Daqui a pouco as pessoas vão começar a resistir de você. O verão tá aí. Vai chover a proposta de biquíni, de maiô. E você não quer fazer nada. É o dinheirão que você tá perdendo. O Murilo vale muito mais, tá? Bom, então não tá mais aqui quem falou, meu Deus. Meu Deus. Agora vai soltando ele. Assim. Ele vai abraçando a cortina. Espera. Boa vez, senhor. Olha lá, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Foto desse jeito? Para de tirar sua foto aí. Para de tirar sua foto. O que é isso? Tirando foto desse jeito? Para de tirar sua fotografia. Para, para. Vira pra lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é para você ter o mínimo de vergonha na cara, entendeu? Tirando foto quase nu e agora tá como? Com roupa transparente? Você por acaso sabe por quantas mãos de homens você passa por minuto? Você já pensou nisso, Yolanda? Vou tirar essa roupa. Vem cá. Chega. Peraí, senhor. Mas o que é isso? Não, não. Ei, ei, não vai entrar aí. Olha, olha, olha. Foda aqui. Vai lá, vai. Desculpa. Desculpa. Não, não, não. Desculpa. Não, não. Eu vou sair de lá. Não, não. Eu vou sair dali. Desculpa. Eu vou sentar aqui. Eu espero aqui. Não é possível. Toda vez é a mesma coisa. Toda vez que eu vou forçar uma foto, ela é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vem eles juntos. Não é possível isso, carinho. Ainda mais aquele lado dos dois. Sente-se. Com licença. Eu pensei que o senhor não viesse hoje, depois do que aconteceu ontem. Não, mole, está ligeiro. Não é isso que vai me tirar do trabalho. E depois você me disse que tinha urgência de falar comigo, não é? É verdade. Eu estive pensando sobre a proposta de trabalho que o senhor me fez. Eu resolvi aceitar. É verdade.